Olá pescadores e aventureiros, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui saindo de madrugada de casa, olha lá, nem sei se vai dar Tá escuro ainda o céu, e gente, hoje é dia de colocar, ó, tá bradinho Eu grito nessa hora que eu tô empolgada Maridão tá aqui também a cara dele, porque ele sabe que eu grito, né? Bom dia, ó, já deitei, faz duas horas que eu deitei, já tive que levantar Anjos, já gente, mas a empolgação é demais, então acompanha aí o vídeo com a gente Que o vídeo de hoje vai ser muito da hora também, então bora pra beira do rio Colocar o tablado, Marieta? Bora lá, tô falando com o motorista aqui A situação das pessoas, pessoal, na rua, esperando o caminhão do frete Assim, a gente mal dormiu Parece que já faz duas horas que a gente tá esperando, se eu olhar no relógio, passou um minuto E é o som do canarinho, olha que bonito Na natureza, tá pessoal, não tá preso Não, natureza Isso que é bom, ó Nós aqui na beira do rio, ali tá os valentes, ó Amigo de pescador é outro nível, gente Ó lá Barcão ali Pescador, amigo Ricardo É, aqui, ó A estruturona, já tão acertando Aqui, ó Ival, Celia Fala um bom dia aí, pessoal Bom dia Opa Aê Aqui, ó, gente, serviço, ó Então, que tão Mojizão Guaçu, ó Mojizão Guaçu ali E eu tô lá, ó Preparando o café dos valentes Aqui, ó Vai sair um pãozinho com carne moída Deixa esquentar E olha a vista, ó Ó, tem a garrafinha de água ali, ó Se você quiser lavar, bom? Tá Aê Pode abrir aí, Ricardo Tem um pão com carne moída Aqui no refrigerante E com essa imagem Vou mandar abraço pra vocês Os abraços de hoje vão para Mauri Borges Nosso querido irmão de Tabatinga, São Paulo E José Piasse Nosso vizinho aqui de São Carlos Sintam-se abraçados E se você quer que mande abraço Deixe aqui no comentário O seu nome e a cidade de onde você é Se você é amigo pescador Que é o de paraquedas nesse vídeo Nós compartilhamos aqui com vocês O passo a passo De como fizemos esse tablado de madeira E hoje É o grande dia de montar e levar Pro nosso ponto de pesca Aqui no Rio Mojizão A madeira está com esse tom Porque tratamos com óleo de linhaça Queimado Vou deixar aqui do lado a foto Do antes do tratamento Pra vocês verem como ficou Pode passar, Ricardo Já parafusou todas as tábuas Agora virou ele ao contrário E os valentes estão ali arrastando Arrastando pra dentro d'água Vai colocar ali perto Que agora é hora de postambor Amarrar com cabo de aço Ó, vai estar bonito Vai colocar os tambores E amarrar com um cabinho de aço Nossa, eu já estou ansiosa Pra inaugurar Aí embaixo do batelão Vai ficar assim Amigos pescadores Isso tem uma ideia legal Tá vendo? Vai colocar essas ripinhas Do lado de cada tambor Assim, ó Na frente e uma atrás Pra ele ficar firme Bem seguro, né, Bem? Aí vai colocar em todos Pra firmar o tambor Bem quietinho E ele não se movimentar A hora que amarrar o cabo de aço Aí vai pôr a ripinha em todos os tambores Agora é só passar o cabo de aço Vou usar essa pecinha Pra deixar bem apertado E os valentes estão tudo aí, ó Esse cabo de aço é encapado, né? Ó, cabo de aço encapado Que ele não enferruja Durar bastante aí Eu só não vou ajudar Porque eu não estou podendo, tá? Não, vou ficar em paz Ó, até, hein? Eita Não vai pegar no canto do barranco lá, não? Filma, filma Tô filmando, tô filmando Vai pegar no canto do barranco lá Agora vai, vai Aê Uhul Uhul Ah, chegou Que o campeão ali Ah, é Uhul Aqui, corre agora Uhul Aê Vamos te ir Eee 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 Uhul Que legal Agora vai Nossa É? É? É Pois é Que maravilha Já inaugurou já lá, ó Setadão Uhul É, gente Olha Depois de Dois meses Trabalhando no tablado Dois meses Aí, ó Na água Então Pode ir, lá em cima Lá pra cima Pode ir Aê, o nosso amigão Ricardo Trouxe o barcão aqui, ó Tá amacendo ali o motor É É E pesado É O Ival também Aê Só os valentes Aqui, ó Seu Elinha Seu Elinha, esse aqui Bem do ladinho Aqui, ó É Os aventureiros É É A gente dá um trabalhão, hein Enquanto os meninos Foram lá Já acertar o tablado Eu vou aqui fazendo a comida Com o nosso fogãozinho super prático Teve uns vídeos que a gente fez O pessoal perguntou a respeito do fogãozinho Eu vou deixar o link aqui na descrição Quem quiser conhecer o produto Saber como funciona Dá uma clicadinha e vai lá E bora fazer o almoço aqui Gente, olha o tablado A gente tá aqui desde cedo na beira do rio É cansativo Os meninos estão trabalhando muito mesmo Agora vão dar uma limpadinha lá na beira do barranco Enquanto isso eu faço a comidinha Então bora cozinhar Bom amigos pescadores e aventureiros E também rancheiros Vou mostrar o almoço aqui pra vocês Ó Linguiçinha fritinha Carninha prontinha Arrozinho fresquinho também Uma saladinha que não pode faltar, né amigos Uma saladinha de tomate E o riozão Agora vamos lá chamar os trabalhadores Que eles estão ali no ponto Arrumando lá o tabladão Logo, logo pra gente pescar aí E gente, na beira do rio Tem comida boa também Ai gente, que alegria A gente tá muito feliz Com o almoço pronto, né amigos Já vamos lá chamar os amigos Que estão ali Ajudando o maridão a acertar o tablado Gente, é muita emoção Tem que admitir Estou muito feliz Já até me emocionei hoje mesmo É uma coisa que a gente sempre teve vontade Sempre quis, né E hoje estamos aí realizando esse desejo Muito grande do nosso coração Gente, dois meses a gente trabalhou nesse tablado Tem um vídeo aqui no canal Que a gente mostra pra vocês O passo a passo de como a gente fez Se você tem vontade, né De um dia ter um tablado Dá uma assistidinha Que aí você já vai tendo umas bases Vai pegando aí algumas ideias Que a gente Explicou bem direitinho lá Como que a gente fez Ah, e logo, logo Vai começar a temporada de Pesca 2022, né Vai começar essa semana agora Que a gente tá pondo o tablado Você, amigo pescador e aventureiro E rancheiro também Que quer que mande abraço Já deixa nesse vídeo aqui O seu nome e a cidade de onde você é Pra gente mandar abraço pra você Durante a gravação dos vídeos Tá bom? Então bora lá chamar o pessoal Que eles já devem estar com fome, né A gente aqui já passa do meio dia Eu acho que já passa até de uma hora Vamos lá Vou virar aqui a câmera Pra mostrar pra vocês É o ponto de pesca de um amigo Vou mostrar pra vocês Ó Né Dos amigos canoeiros Rancho dos canoeiros Aqui tá o barco do nosso amigo Ricardo Que veio nos ajudar nessa Nessa empreitada E vamos aqui, ó Adentrar um pouco na mata Que eles tão bem aqui, gente É pertinho Não é longe o ponto, não Vou levar vocês lá comigo E chamar aquele povo pra almoçar E ver como é que tá ficando os trabalhos, né Ê, beleza, hein Tô chegando aí Gente, quanto barro aqui Aqui, ó Como teve a cheia Fechou bastante Não tem nem trio pra passar Mas a gente vai dando jeito, né Conta aqui pra nós nos comentários Seu sonho também é ter um rancho na beira do rio Se você já tem um rancho na beira do rio Qual rio que é o seu rancho? Qual rio que você gosta de pescar? Ali, já tô vendo eles, ó Vamos que vamos Gente, meio de mato é assim Pernilongo tá matando a pau Pernilongo não brinca em serviço Olha lá, pessoal Eles tão logo ali, ó Vou mostrar pra vocês ali na frente Aqui tá bastante barro ainda, gente, ó Nem secou A gente afunda um pouco O sapato fica uma belezinha, né O bonitão do rio Mojiguaçu tá ali Eita, beleza, hein Ihu Cadê? Nossa Meu Deus Ficou lindo Quase pronto Tá lá, gente Seu Elias Ó, nosso pão de pesca Aqui a plaqueia Aqui a chuva, ó Ficou tudo manchadinho, né? Só amarrar agora aí Papar É isso aí, pessoal Cada um com um pratinho Papando Peguei aqui o meu também pra comer Vamos comer, né? Essa hora até a conversa acaba É, pescadores e aventureiros É isso daí, ó Eu aqui, seu amigo Seu Elias Ajudou nós aí Na instalação do tablado Vocês acompanharam o projeto Desde a fabricação lá em casa Até a instalação O chão tá aqui na água Aqui, ó Estamos em cima do tablado Aqui, ó Eu e seu Elias Então é isso aí, pessoal Fiquem com Deus Um abraço no coração De cada um de vocês Do Pescaria Aventura Eu e ela Tchau Até o próximo vídeo